Atenção fiscal. Quem pode fiscalizar? Fiscais, delegados e candidatos devidamente identificados com crachás que serão fornecidos pelo partido ou pela coligação. As atribuições e deveres dos fiscais são, primeiro, comparecer ao local designado às sete horas da manhã, ser educado e cordial, verificar a lista dos candidatos afixada na sala de votação, acompanhar a emissão da zerésima, que é um documento emitido pela urna eletrônica, alertar o chefe da sessão quanto ao uso do celular pelo eleitor, assinar todos os documentos que serão emitidos, acompanhar procedimentos de reparo ou eventuais troca de urnas com defeito, impugnar, protestar, registrar as irregularidades no formulário modelo ao manual do fiscal, acompanhar a emissão dos boletins de urna e é importante que os fiscais fiquem atentos às proibições impostas. Primeiro, não auxiliar jamais o eleitor quando dá votação, não realizar funções dos mesários, não utilizar o celular no local de votação, jamais pedir votos. As informações adicionais são, primeiro, o início da votação deverá ocorrer às oito horas da manhã, com a presença obrigatória do presidente da sessão. Está autorizada a manifestação individual e silenciosa do eleitor, com qualquer material que identifique o candidato de sua preferência, proibida a boca de urna, ainda que disfarçada. O eleitor deverá apresentar, para votar, qualquer documento oficial com foto, proibido o uso do celular quando dá votação. O auxílio aos eleitores somente poderá ser oferecido pelos membros da mesa ou pelos seus acompanhantes. A eleição deverá se encerrar às 17 horas, momento em que o fiscal deverá assinar os boletins de urna, são cinco vias, o fiscal terá direito a reter uma delas. Seu papel é fundamental para a democracia.